Fala galera, aqui é o Avot e ser bem-vindos a mais um React de Animal Vault vs Simulator Hoje reagindo ao desafio dos portais Que mano, pra mim, é o melhor desafio que existe Por quê? Porque a cada portal é um desafio diferente Então durante o React nós vamos curtir diversos desafios diferentes com armadilhas Começando com o Gigante da Colina Acho que são 5 portais, então são 5 desafios diferentes O Gigante da Colina tá passando pelo primeiro Vai conseguir? Se lascou mano Ele tinha que pular e pegar o hipo-hipo e se lascou e não conseguiu Agora o nosso Bob Esponja Calça Quadrada Foi no mesmo? Bora ver se vai ser o mesmo Eu acho que vai ser o mesmo né, a cor vermelha ela já muda Nossa, então a cada personagem nós vamos ver um desafio diferente? Vai lá, Bob Esponja passou pela lâmina Vai pular e aí é impossível É feito pra triturar mesmo Essa daí é uma armadilha impossível galera Não tinha como Agora Minotauro passou pelo primeiro E agora nós vamos ver o segundo buraco negro Que vai ser, olha isso mano Super desafio Temos um triturador giratório E agora temos um triturador que de cima pra baixo né Caraca mano Levanta amigão Acelerou Vai cair na rampa Vai amassar pelas cabeças de T-Rex e Spinosauro Se lascou porque foi pego pelo Spinosauro bem no final Galera, bora deixar o like Se inscrever no canal se você ainda não é inscrito Porque agora o Urso Polar foi no primeiro portal Só que a gente já viu que são todos os desafios diferentes Passou pelo primeiro Caraca, olha o tamanho da ponta Caraca, ponta perfuradora Acabou o Urso Polar Agora temos o Robin O Robin todo lentão e todo azaradão Foi no segundo portal Mano, eu acho que ninguém vai chegar no último portal É super difícil É super difícil desviar dos socos giratórios Conseguiu passar pela primeira armadilha Agora vai dar um super salto Passou pela segunda armadilha Olha esse desafio eu já vi Vai dar um super salto E caiu na esteira Eliminadora Mano, olha que massa E dá direto em espinhos automáticos impossíveis de se escapar Agora o nosso lobisomem Olha, passou Passou e chegou no terceiro portal Que é o portal amarelo Que já deu direto no meio de dois diludinos gigantescos E quem conseguir puxar antes vence Não tem como vencer esse desafio Olha, olha a disputa mano T-Rex Conseguiu vencer e eliminou o lobisomem Mano, será que alguém vai conseguir chegar no final e destruir o esqueleto? Eu acho que não Porque é difícil desviar Olha esse desafio Passou o primeiro Olha que legal mano Olha essa esteira Vai conseguir Até agora ninguém conseguiu ganhar o desafio O primeiro desafio lá O desafio dos portais E nem os desafios que estão dentro do portal Né Foxy? Quem vem com o Foxy vai conseguir? Só porque eu falei não Chegou no último Bora ver o último desafio Desafio da lava Com bolas giratórias Lâminas giratórias Levou no pé E se explodiu todo Agora o carinha medieval da lança Passou pelo primeiro Será que vai ter a mesma sorte? Se lascou E foi pro desafio Olha mano Tropeçou meio no meio rapaz Levanta mano Levantou Passou pela primeira armadilha Agora precisa dar um mega pulo Conseguiu desviar Na super sorte Vai levantar E agora é impossível mano Não tem como desviar dessas balistas Triple balista mano Não tem como Eliminado Verdão com vários olhos Se lascou já do primeiro portal Bora ver o desafio Olha a velocidade Ih vai dar certinho Conseguiu passar Olha a velocidade Dessa segunda lâmina aí ó Será que que é isso? Uns espinhos Olha ele conseguiu passar Que sortudo Ah agora o propulsor Nossa Fazia tempo que eu não via propulsores Agora o pássaro do terror Caraca Foi pro portal E bora ver Um super desafio Mano é muito mais legal Isso de reagir A vários desafios né E jogo acontece sempre o mesmo Olha aí que legal Foi com tudo Vai passar Conseguiu Quase arrancou um pouquinho da rabeta Nossa olha isso Agora são Braços Tipo tentáculos mano Levou Nossa Tinha que ter levantado Mas de boa amigão Ele lado Luigi sempre sortudo Mano Luigi é bem sortudo Luigi sortudo Se lascou Foi no portal azul E agora Olha esse desafio Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Sempre sortudo Agora se tropeçar Vai ser mega triturado Olha isso mano Nosso búfalo asiático Passou pelo primeiro Passou pelo segundo Ah mano Será que ninguém vai conseguir vencer? Caramba Foi no portal amarelão E caiu no desafio Da lava Olha isso Passou o primeiro Passou o segundo Não foi o primeiro a vencer Olha que desafio massa Eu nunca vi também Foi o pirate Foi no portal azul De novo Caraca Olha esse desafio Manos O louco Nossa Foi cortado Bem no meio Ih tá viva ainda o bichão É cheio da vida Levou o socão Tá viva ainda A vida gigantesca E no segundo socão Foi eliminado Galera Bora comentar Nossa palavra secreta Se você assistiu o vídeo até aqui Comente aqui embaixo Nos comentários Desafio do portal Desafio do portal Porque nós estamos No desafio do portal Olha tem a galera assistindo ali Não tinha visto Ah é outro desafio Ah não Ele entrou num desafio Que também tem um soco Ele não derrubou ninguém Foi direto pra lava Carnotauro Se lascou Smilodon Ou tigre Dente de sabre Tem uma chance Enorme de vencer Mas se lascou No desafio do portal E mano Ele podia ser o primeiro A vencer né Cara eu acho que Todos esses desafios Que o portal leva São desafios Praticamente impossíveis Porque ninguém vence Manos Eu acho que as pessoas As unidades Que entram no portal Eles são Sentenciados A morte E vão pra um desafio Impossível E nisso Eles se lascam né Aqui o Cephalossauro Foi pro desafio azul E mais um desafio Impossível Que dá direto Na cabeça Do Dinodino Olha Caraca Todos impossíveis Cavalão Com o Indião Galera Bora ver eles O cavalo não foi Mas o Indio foi E agora? Foi também Foi os dois Galera Com eles A gente decreta Desafios impossíveis Bora Pro próximo desafio Sobreviva A esse desafio De parkour Na lava Que é um dos Mais difíceis Que eu já vi Parece fácil né Mas não é fácil Bora lá Bora assistir E eu acho que Ninguém vai vencer Manos Ou talvez vença Tem que ter muita sorte Porque tem que passar Por uma lava Gigantesca Mas isso daí Que é o que ferra Balistas galera Balistas Aqui o negócio é louco Aqui o negócio é muito louco Bora lá Primeiros desafiantes E olha isso Tem megalodons Dourados Primeiros desafiantes Herbibro gordão E pach Cephalossauro Herbibro gordão Já se lascou Pach Cephalossauro Vai se lascar também né Com certeza né Se lascou bonito Primeiros desafiantes Já se lascaram Já pra provar Que o desafio é difícil Próximos desafiantes Esse monstro aí Esse titã Super lento Vocês acham que ele vai Conseguir passar? Não vai passar nunca Mano Olha lá ó Já levou E já se lascou Se bem que ele tá vivo ainda Mas vai cair Mano no oceano De megalodons dourados E aí É impossível Sobreviver galera Olha isso Impossível Próximos Dino Dino Cheio de armaduras E Quissimisse Olha passaram hein Quissimisse Já tropeçou ali Primeiros a chegar na lava Se lascou Por quê? Porque essa lava É muito impossível Manos Ó E a Quissimisse Foi espetada Próximos Agora vários hein Agora começa Uma chancinha De vencer Mas se bem que esses Macacão são ruins E o gorilão É muito grande Não tem como velho Vai cair lá no megalodon E os macaquinhos Tão caindo tudo também Não tem pulo Olha Tá vivo Manos Tá vivo Mas eu acho que eles vão Se lascar Na piscina de lava Vai se lascar Ah não vai chegar O King Kong Chegou E agora Bora ver O chefão final O super totem Vamos ver a força Desse totem Vitória O louco Eu achei que esse impossível Vitória Do Kong Agora Esses dois monstros aí Que vocês falaram o nome Mas eu já esqueci Peço desculpa Mas eles vão perder Se lascaram Vou virar comida De megalodon Olha Esse tá vivão ainda hein Ih se lascou Mas tá vivão Tem chance de vencer Levantou Vai acelerar Se levar o espetão Vai morrer Nossa Olha a força do espetão Manos Bom que as frestinhas São fraquinhas né Mas a piscina de lava Vai acabar com eles Vai acabar com ele A piscina de lava Manos E Eliminado No último segundo Da piscina de lava Agora Diludinos rapidões Eles tem a maior chance Desse jogo de vencer São esses Diludinos rapidões Diludinos rapidões Um caiu Os dois estão acelerando Mas a piscina de lava Vai ferrar eles Não ferrou Porque eles são muito rápidos Agora é a hora galera Vão conseguir ou não Não conseguiram Foram eliminados No último segundo Que isso Naruto E Homem-Aranha Naruto se lascou Homem-Aranha Se lascou também Todos se lascaram Rinoceronte Tigre E T-Rex Bora ver Tigre se lascou T-Rex Tropeçou Já perdeu um pouquinho de vida Cara Não vai vencer Criaturas grandes Igual T-Rex Não vencem Ih Tá tudo desengonçado Vai cair Vai levantar Vai cair Olha o tamanho Do Megalodon dourado Caraca Virou comida De Megalodon Galera seguinte Se você gostou Deste vídeo Valeirão É isso mano O Javalizão Venceu Valeu E Elimina logo Pra eu dar tchau Pra galera mano Valeu E tchau 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 Tchau